Você sabia que a vitamina B6 está diretamente ligada à sua saúde mental? A deficiência de vitamina B6 pode comprometer o humor, o bom funcionamento cognitivo e agravar casos de ansiedade e depressão. Continue com a gente porque vamos falar de três benefícios incríveis da B6 para a sua saúde mental e quais as principais fontes alimentares dessa vitamina. Meu nome é Fernanda Sackler, eu sou farmacêutica e diretora da B.S. Farma e é um prazer estar aqui com vocês em mais esse vídeo. Vamos lá? Sabe aquela velha frase, a gente é o que a gente come? Pois é, ela é muito verdadeira. A formação dos nossos órgãos, o funcionamento de todo o nosso corpo depende de nutrientes, vitaminas, minerais, proteínas, aminoácidos e quando falamos do bom funcionamento do corpo, precisamos lembrar que a parte mental, emocional faz parte desse bom funcionamento. Pense, nosso cérebro é quem comanda todo o nosso corpo e também as nossas emoções. E seu funcionamento é através de interações químicas e elétricas. Fica muito mais fácil de entender que é necessário dar para ele as substâncias necessárias, assim o cérebro mantém sua química e suas comunicações elétricas funcionando adequadamente. E falando especificamente da vitamina B6, na literatura médica a gente encontra muito forte a associação da deficiência de vitamina B6 com a redução do bem-estar mental e psiquiátrico. A falta de B6 também causa uma maior produção de toxinas no organismo e isso gera um aumento do estresse, da ansiedade, do descontrole emocional e até uma maior vulnerabilidade do corpo a infecções, resultante da baixa imunológica. Por isso que é importantíssimo se alimentar bem, suplementar quando necessário para manter níveis adequados de B6 no organismo. Aproveitando o assunto, ressaltamos algumas orientações para vocês hoje sobre o tema. Controle do estresse e da depressão, prevenção e cuidado da ansiedade, prevenção de doenças degenerativas cerebrais. No último vídeo a gente falou sobre a ansiedade e como os suplementos naturais podem ajudar. Se você não viu, vamos deixar o link na tag aqui para você ver. Nesse vídeo anterior abordamos um pouco sobre a relação da ansiedade e da depressão com os níveis de serotonina, o conhecido hormônio da felicidade. Voltando à vitamina B6, ela participa exatamente na produção de serotonina, dopamina e do GABA, o ácido gama-aminobutílico. Para entendermos um pouco mais, a serotonina melhora a qualidade do sono e aumenta a atenção e o aprendizado. Então se você está tendo dificuldades para dormir ou focar em alguma tarefa ou estudo, a serotonina pode estar em falta e a B6 vai te ajudar nisso. Já a dopamina está ligada a emoções, a sensação de prazer e ajuda a regular o humor, sendo necessária no cuidado quando há muito desânimo ou descontentamento. Enquanto o GABA ajuda no controle dos impulsos nervosos e promove a sensação de calma, relaxamento. Por isso a B6 é fundamental para o equilíbrio entre a mente e o corpo. Sobre a prevenção de doenças degenerativas cerebrais, a vitamina B6 contribui para diminuir a atrofia cerebral que acontece nos casos de demência e de outras doenças cognitivas também. Então regular os níveis de B6 ajuda tanto na prevenção quanto na redução dos danos causados no Alzheimer, Parkinson e esquizofrenia, por exemplo. E agora a grande pergunta, onde podemos encontrar a B6? Você pode encontrar na banana, na lentilha, no amendoim, feijão, maçã verde e além da dieta você pode suplementar. Nas farmácias você encontra B6 ou piridoxina como ela é chamada, em cápsulas, pastilhas sublingais, no complexo B, em diversas vitaminas juntas ou associadas, com minerais também. Porém, existem muitas opções boas para você no mercado. Então não deixe de cuidar de você. Sua saúde mental pode comprometer muito sua saúde física, emocional e social. Conte sempre com a gente para viver mais e melhor. Ficou alguma dúvida? Tem alguma sugestão? É só deixar no seu comentário aqui que teremos prazer em te responder. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e já te peço para encaminhar para o máximo de pessoas que você puder. Porque você já sabe, informação boa a gente compartilha, não é mesmo? Obrigada pela companhia até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!